O smartphone da marca Multilaser Então, se você está com um problema com o seu smartphone ou tablet da marca Multilaser Sendo um problema de software ou mesmo com senha Com esse procedimento você vai conseguir resolver qualquer problema de software e até mesmo retirar a senha Para isso nós vamos precisar simplesmente do programa Multisync Na descrição desse vídeo tem o link para você baixar E do seu aparelho, do seu tablet ou do seu smartphone com a bateria 100% carregada Então, o aparelho inicialmente vai estar desligado Bateria carregada, desconectada do cabo USB E nós vamos abrir o programa Multisync Vamos abrir Concorda A tela inicial do Multisync, ele pede um cadastro com nome CEP Mas você pode pular Isso aqui é necessário somente se você quer ter atendimento no serviço de atendimento ao consumidor da Multilaser Então, no nosso caso, já sabemos o que queremos fazer Nós vamos pular E vamos continuar sem cadastrar Nessa guia Para selecionar o produto No nosso caso, eu vou em tablet e celular Ele dá um alerta que a bateria deve estar bem carregada Nós já fizemos isso Vamos prosseguir Se você está instalando esse programa pela primeira vez Vários drives serão instalados agora No meu caso, eu já instalei Então, esses drives não aparecerão Mas, se você quiser acompanhar pelo tutorial escrito Lá eu coloquei quais janelas podem aparecer Quais janelas vão aparecer Quando você está instalando esse programa pela primeira vez Você deve simplesmente Aceitar e instalar Todos os drives e todas as janelas que aparecerem Feito isso, vamos continuar Nessa janela Nós vamos selecionar no modelo Você pode olhar na caixa do seu produto No caso meu Eu vou identificar nas costas do meu produto No caso meu é o M7S Quadricor Eu vou selecionar M7 Quadricor Esse é o modelo correspondente ao meu aparelho Você deve verificar o seu Existe aí na relação de aparelhos suportados O código desse produto também no fabricante Então, você pode verificar Uma vez que selecionou o modelo correto Do seu aparelho E você deve selecionar corretamente Nós vamos prosseguir Novamente perguntando se você tem certeza que é esse o modelo Nós vamos prosseguir E aí, os procedimentos que estão disponíveis nesse software Nós temos que reiniciar o processo do aparelho Limpeza da cache Restauração de fábrica Recuperação de firmware E se quiser também fazer um backup Você pode fazer quando o aparelho liga nesse caso E uma restauração de fábrica Para os padrões default No nosso caso, eu vou fazer recuperação de firmware Que aqui Eu já posso também Além de trocar o firmware Além de colocar Resolver qualquer problema de software Eu também já retiro a senha Então, recuperação de firmware É a opção que No meu caso Vai resolver a minha situação O erro de software Ou senha Vamos continuar Uma vez Ele pede para você desconectar Do PC qualquer dispositivo Para regravação do firmware E nós vamos prosseguir Ou seja, se estiver conectado Algum dispositivo USB Algum celular carregando Algum outro dispositivo Você vai desconectar Vamos prosseguir Quando chegar nessa tela Ele fica aguardando a conexão Com o dispositivo Nesse momento Você vai conectar o dispositivo Conforme as instruções do vídeo Cada modelo tem o seu modo Alguns com volume para baixo Outros com volume para cima Mas, no geral O procedimento em si É muito parecido Tanto volume para baixo Quanto volume para cima O que nós devemos fazer é No caso do meu aparelho Eu vou fazer usando volume Para cima Então, volume acima Eu vou pressionar E segurar Vou conectar o cabo USB E vou pressionar rapidamente O botão de Power Repetidas vezes Uma vez que foi feito isso Uma vez que foi feito isso O procedimento Já começa automaticamente E já começa a contagem regressiva Do término estimado Pode ser um pouco mais E um pouco menos Vamos aguardar Então A atualização do firmware Após terminar Atualização O dispositivo Se não desligar Sozinho Ele vai reiniciar Nesse caso O meu aparelho Ele está ligando automaticamente Esse tablet já está ligando automaticamente Quer dizer que o procedimento Foi executado com sucesso Foi concluído com sucesso Então Muito simples de usar MultiSync Para atualizar Qualquer Smartphone Ou tablet Da marca MultiLaser Então Procedimento De tablet Muito simples Ou de smartphone Muito fácil Usando A ferramenta MultiSync Então esse foi o procedimento Da aula de hoje Espero que você tenha aprendido Espero que você tenha gostado Eu aguardo você No próximo vídeo Fiquem com Deus E Aquele abraço Aquele abraço Alô, alô Realinho Aquele abraço Alô do Cidão Do Flamengo Aquele abraço Chacrinha Alô do Cidão Alô do Cidão Alô do Cidão Alô do Cidão Alô do Cidão